Oi gente, sejam muito bem-vindos ao canal Receitas de Filha. E no vídeo de hoje eu te ensino como fazer pirão de ovo. É uma receitinha muito simples, fácil e rápida de fazer. Vem comigo para o passo a passo da receita. Em uma panela eu começo adicionando duas colheres de sopa de óleo. Dois dentes de alho ralado. Meia cebola picada. Agora é só esperar o alho e a cebola dar uma leve refogada. Logo após o alho e a cebola terem refogado, eu adiciono pimenta do reino a gosto. Meia colher de sopa de colorau. E agora é só misturar bem os temperos. Logo em seguida eu venho com meio tomate picado. E enquanto o tomate dá uma reduzida, peço que você deixe o seu like, pois isso ajuda muito a dar relevância ao canal, combinado? Logo em seguida eu venho com 500ml de água. E deixo cozinhar por pelo menos 5 minutinhos. E depois das verduras terem cozinhado, eu venho com uma colher de chá rasa de sal. Agora é só mexer bem para que o sal possa dissolver. E logo em seguida eu começo a adicionar os ovos. Lembrando gente, que para essa quantidade de piram, eu vou adicionar 4 ovos. E se você é do tipo que ama comer ovo, mas ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Porque no próximo vídeo aqui do canal, eu vou estar te ensinando como fazer ovo frito com gema molho. E depois de eu ter adicionado os ovos, eu deixo cozinhar por pelo menos 5 minutinhos, ok? E logo após os ovos terem cozido, eu retiro, coloco no recipiente e reservo. Gente, e antes de eu dar continuidade ao último passo do vídeo, eu gostaria de te pedir para você não sair do vídeo agora, porque esse último passo, eu te garanto que é o passo principal do vídeo, ok? E com o caldo fervendo, eu vou adicionando a farinha aos poucos e mexendo ao mesmo tempo. E à medida que a farinha vai cozinhando, o pirão vai pegando consistência. Mas você pode estar se perguntando, que quantidade de farinha devo colocar? Bom, vai depender do seu gosto. Se você gosta do pirão mais consistente, adiciona mais farinha. Caso não goste, adicione menos. E para finalizar o pirão de ovos, eu adiciono o cheiro verde a gosto. E coloco os ovos de volta na panela. Mais um pouco de cheiro verde e desligo o fogo. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo e tchau, tchau! E até o próximo vídeo.